Música Obrigada, meu irmão! Pronto, pronto, vamos falar, vamos! Meus amores, começando este vídeo aqui no canal Estou aqui com Bela já no peito E eu tô aqui, eu quero pegar uma carroça O nome dela é Carroça Azul Ela já chamou ela pra ajudar ele Ajudar ele assim, acompanhar ele, né? Pra gente dar umas coisas ali fora Ela tá toda empolgada, né, Luísa? E hoje, minha gente, até café na cama eu recebi, viu? De Djal Ai, meu Deus, eu tô tão besta Eu acordei tão feliz nesse mundo Aí ele levou café na cama lá, eu tomei café Já levantei bem empolgada Eu vou começar aqui, vou tirar essa roupa Tava só dando uma acalmada aqui na Isabela Que ela tava bem choroninha Djalma tava ali no quarto ajeitando a Helena Que fez um cocô E tá aparentando, gente, ser diarreia Eu vou até lá dar logo uma heterogermina a ela Que é tipo aquele liquidozinho que dá E aí pra ver se dá uma estabilizada já, né? Quando começa, gente, eu nem espero evoluir Eu já vou logo dando alguma coisa, entendeu? Porque quando começa a evoluir Que pega mesmo, já era, né? Assim, não tem como você ficar mais tentando reduzir Baguncinha por aqui, mas nada demais Aí daqui a pouco eu vou ajeitar Vou tentar ajeitar alguma coisa por aqui Vou mostrando a vocês, tá bom? Se eu não conseguir arrumar muita coisa Porque hoje tá só eu e Djalma aqui Eu vou mostrando a vocês como é que vai sendo O nosso primeiro final de semana Aqui no sítio, né, gente? Nosso primeiro domingo oficial Morando mesmo, assim Teve o domingo que a gente se mudou Mas aí foi toda aquela coisa, né? Muito cheia de coisa E aí no outro dia a gente já amanheceu na segunda Que era dia de trabalho, dia normal, né? Gente, aí eu chego aqui, ó Como é que tá ali, ó No carrinho de mão Aqui, meus amores Tudo indica que vai ser nossa casinha Por enquanto, de armazenar Coisas de obra, né? Escada Enxada Coisinhas assim Ó Só tem entulhozinhos Aqui Inclusive tem que dar uma organizada Porque senão vai ficando muito entulhado E depois pra gente conseguir fazer alguma coisa É complicado aqui, viu? Aí é bom colocar até outro pallet Aqui pra ficar mais Mas tá ficando Ô, amor Depois É bom a gente dar uma organizada aqui, né? Mas eu não vou descer não, papai Tá, agora deu Eu tenho que descer Mas eu vou descer E como é que papai rebotar as coisas Pra poder levar E meus amores Desde ontem, na verdade Eu não tô usando roupinha de frio na Isabela Porque, minha gente Ela tá suando muito Ó as dobrinhas dela De calor, ó Eita, foi porque ela virou agora Os bracinhos Mas ó as dobrinhas dela, gente Como tá de calor E aí Ela tava ficando toda encalombadinha, sabe? Aí agora eu tô Colocando ela assim Porque não tá fazendo tanto frio Tá Só a noite E eu não saio com ela a noite Pra cá, pra fora Colocar isso aqui Que tá muito bizourinho Ó, mãe Ó, Lili Deja, a mão se empolgou Onde ele vai com as meninas na carroça Ai, meu Deus Meu Deus Deja, a mão se empolgou agora Onde ele vai Ó, menino Venha pra cá Eita Reseda É longe, minha gente Onde ele foi Com elas Valam-me Ai, meus amores Eu fico olhando assim Aqui ao redor E fico imaginando isso aqui Tudo Sem essa bagunça, sabe? Depois de já morrer Passar o rastelo aqui Ele pegou aquela carroça ali, ó Pra tirar os entulhos, né? Pra passar o rastelo Por aqui E tirar os entulhos Só que aí ele começou a andar com as meninas As meninas acharam bom Ai ele saiu com elas Ai eu não vejo a hora Tipo, de dar uma organizada De tirar aquelas coisas ali É, assim Como eu já falei pra vocês, né? Nós só temos o domingo E aí o Djalma aproveita o domingo Pra quê? Pra dar atenção E ter esses momentos especiais Com as meninas Ele, onde ele tá, minha gente? Olha isso Deixa pra lá as atividades, né? Porque o que é mais importante São as nossas filhas, né? Então O tempo, gente Fica muito pouco Pras atividades Só no domingo Assim De ajeitar coisas Aqui no sítio Mas Quando eu tiver boa Gente Vai se juntar Eu e o Djalma Nesses finais de semana E vai Vamos dar uma revolução Aqui no sítio Todo final de semana Eu e ele Vamos fazer alguma coisa Maior, sabe? E eu durante a semana também, né? Vou ajeitando Se eu tivesse Já pudesse Eu já ia fazendo isso aqui Eu já ia passando Um rastelo Já ia Juntando Quando ele chegasse Já era só pegar, né? E E Juntar em algum canto Pra levar os entulhos Mas Gente Não tem como eu fazer agora Mas Aí Isso aqui tudo Eu quero deixar sem nada, né? Assim De bagunça Aqui ao redor Porque fica muito feio Quando fica bagunçado Principalmente na frente da casa, né? Mas na frente da casa Não tá muito, não Ele só juntou Umas coisas ali E tem que pegar Pra Jogar em algum lugar Porque não adianta Tirar dali E botar aqui E botar aqui, né? Gente Não adianta Aí a gente Quer já jogar em algum canto E eu não me canso Tá aqui no nosso Não, viu? Esses cavalos Os bois Que ficam aqui São os dos vizinhos Aí Não se preocupem Porque as nossas plantações Não tem nada por ali Ele tá com a cordinha Ó Tá vendo? Então ele É O espaço que ele fica É um pouco limitado Porque senão ele pode vir pra cá Pode entrar aqui Não aprende, né? E aí não pode Na verdade Eu acho que os cavalos Não vão fazer isso Mas De qualquer forma Tá ali E ali, ó É um As plantações Dos nossos pés Pés de manga De acerola De coisa que a gente plantou Mas tá tudo no meio do mato já E aí só quando Fazer uma limpeza ali Aí lá vem ele de novo A sua meta Vai ser tirar Vou botar uma meta aqui, gente Pra Djalma tirar o mato Ele vai tirar Vai tirar logo esses entulhos Aí a sua meta Vai ser tirar Dali Dali pra cá Não Daqui De onde tá esses pezinhos Pra cá, sim Até deixar reto Não Deixar reto Tipo Daqui pra cá Não Dali, ó Daqui Desse pé aqui E pegando reto Desse pé E pegando reto Até lá Será que ele vai cumprir Essa meta? Sente, Nenai Sente Tá molhado, é? Senta aqui, ó Senta aqui Pronto Ó, gente A meta dele É pegar daquele mato Vim, 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 vim Até ali Pegando reto Pra deixar tudo retinho Por enquanto Ele vai tirar os entulhos Que tá aqui Ó, pega a pedrinha E bota ali dentro Da carroça Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim Não tem outro brinquedo Não Olha ali Os brinquedos Ai Pra arejar Quando for mais tarde Eu fecho Eu tenho que dar Uma limpada Também Aqui, ó Gente, ó Isso aqui fica emperrando Escada e arranhar Também Eu vou ver Se eu tento dar Uma limpada Bem boa E eu vou ver Se tem uns cocô Ali no terreiro Gente Porque Logo que ontem Tava solto Ali E aí Não é bom Porque as meninas Ficam andando Pra lá e pra cá Às vezes Pega coisa de chão Eu fico com medo Delas pisarem no cocô Não vê A Luísa já vai lá Pra árvore E aí Loki tava lá Ontem Então Ali eu já vi Que tem um cocôzinho dele Que ele tava solto O que é? Eu já vi A Mauriz de Jama vai levar uns entulhos que ele já apanhou aqui da frente da casa ali pra estrada. Olha a bunda da Luísa, de terra. Olha, minha sogra tá vindo aí. O Jama tá levando mais uma carroçada lá. Amores, olha o que nossa tia mandou aqui, a cerolinha. Mandou, meus amores, um doce de banana. Olha isso. Ai, que cheiro bom. Eita, que top. Depois eu vou botar numa bacinha aqui. Deixa ali. Eita, tem que colocar na geladeira. Eu vou aproveitar que a Isabela tá no soninho, gente, pra mim tomar um banho. Eita. Deixa eu ver. Eita. Deixa eu ver. Meus amores, agora eu tô mais ajeitada, ó. Vestir uma calça. Coloquei essa blusinha aqui. O bucho ainda tá diminuindo, gente, ó. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre o progresso aqui do corpo. Como é que foi, como é que tá sendo. E aí, a gente vai conversando sobre isso, tá, gente? Olha a bagunça aqui, ó. Pra ajeitar nessa penteadeira. Mas agora eu vou fazer o almoço. Colocar o almoço no fogo. Porque o almoço ficando pronto, eu fico despreocupada, né, gente? Porque aí eu posso parar pra fazer várias outras coisas com o almoço estando pronto. E é isso, gente. Eu tô me sentindo muito bem. Hoje, nesse dia que eu tô gravando pra vocês, eu tô com 18 dias, né? Que estou com pós-parto. Está quase chegando nos 30, 40 dias. E aí, eu tô me sentindo muito bem. Não tô mais com pontos que vocês vão entender no vídeo do relato do parto. Não tô sentindo mais nenhum incômodo. O sangramento, gente, tem dias que tem um pouquinho, tem dias que não. Teve uns 3 dias que eu fiquei sem sangramento. Aí, ontem e hoje, tá aquela borrinha, sabe? Como se fosse final de menstruação. Pronto, tá desse jeito. Mas aí, não é nada demais. Nada que seja incômodo. Eu não tô usando mais as calcinhas. Eu tô usando a absolvente. Aqueles que são mais suave, cobertura suave. Porque as coberturas secas, dá um pouquinho, assim, de alergia. Porque eles são mais plástico. E é isso, gente. Vou passar aqui um perfuminho. Agora, pra ficar um cheirinho melhor. Não ficar cheio de leite. E é isso. Vamos cuidar. Vamos começar a rotina. Minha sogra, ela teve que ir. Porque o meu sogro, né? Que é o padrasto de Djalma. Vai viajar. E aí, que eles moram em Caruaru, gente. Então, minha sogra, ela vai ficar uns dias por aqui. E o meu sogro, ele vai viajar. E aí, ela não pôde ficar aqui muito tempo. Ele só veio aqui porque eles estão com o carro. Eles vieram entregar o carro. E aí, ele já foi lá levar eles na rua. Agora, tentar fazer o almoço. Isabela tá aqui dormindo. As meninas foram com o Djalma. Ó. E aí, ele já foi lá. E aí, ele já foi lá. Isabela tá dormindo. Luiz, acabei de dar o banho. Helena tá ali numa lamentação. Porque levou uma quedinha ali, gente. No alpendre. E aí, tá. Arranhou a perninha. Djalma está aqui. Mega exausto. Mega exausto não. Até que ele não tá exausto, não. Olha o tempo que ele capinou, minha gente. Ali, ó. Tirou tudo. Ó. Aí, ele não tirou mais. Porque ele tinha que ficar parando pra ajeitar as meninas. O tempo todo, né? Foi, amor? Toda hora. Dois e dois minutos. Aí, acabou que ele não conseguiu fazer mais ali. E começou uma chuvinha agora. A gente já fechou as portas aqui pra não ficar entrando mosquito. Ontem super funcionou. Quase a gente não viu mosquito, gente, por aqui. Ó. Super funcionou ontem. A gente não viu nem muriçoca, nem mosquitinho, nem besouro. Foi muito bom. E a gente fechou esses horários. Vem, mãe, pra mim pentear os cabelos, né? E agora eu tô limpando aqui essa mesa. Tô terminando de fazer o café, que já está... Acabou de ferver. O leite também tá fervendo aqui. Peraí, viu? Que eu tô colocando o café aqui na garrafa. Vem cá. Quer uvinha, né? Quer uva? Eu já vou levar, viu? Amores, e ela desde cedo quer vestir esse vestirinho de quadrilha, ó. Não tem quem fala se ela quer vestir outro vestidinho. Deixa eu limpar aqui essa mesa. Tá limpinha. E eu, que tava já deixando a mesa de café toda pronta. Já fiz o inhame, que tá ali. Ó, já tava colocando a mesa. Aí, quando eu olhei a hora, minha gente... Ainda era 5 e 20 da tarde. É porque, gente, no sítio, a sensação é que já tá, tipo assim, super à noite, sabe? Também tá mais invernozinho, mais chuvoso. Aí, piorou, né, minha gente? As 5 horas da tarde já tá parecendo que já é 6, 7 horas da noite. E aí, já tava eu aqui colocando as carnes na mesa. Colocando café, minha gente. Aí, Djalma disse, oxe, por que tá montando a mesa de café agora? É 5 horas da tarde, hein? Ai, meu Deus. Aí, eu disse, oxe, mó, pensando que era 7 horas da noite já. E eis aí a nossa adaptação aqui no sítio, né? As meninas também estão sentindo bastante dificuldade em relação a horários. Porque elas estão acordando muito cedo e estão dormindo muito, muito cedo. Luísa já tava dormindo, minha gente, agora é 5 horas da tarde, vocês acreditam? Aí, o Djalma acordou ela, deu uma espertada em Helena, que Helena também já tava ali no sofá bem sonolenta. Porque elas passam o dia inteiro brincando aqui fora. E aí, acaba que acontece que fica mais enfadado, o corpo fica mais cansado, né? Aí, ele foi buscar a mãe dele lá na rua pra vir pra cá, ficar com a gente. E aí, é gostoso porque ela vai vir dormir aqui. E aí, ela dorme com as meninas no quarto. Qualquer coisa, ela dá uma ajeitada nas meninas no quarto. E aí, a gente consegue até relaxar mais durante a noite. Porque a gente tem que ficar, às vezes, o Djalma, principalmente, né? Acordando, porque às vezes, Luísa acorda. Aí, ela não consegue dormir sozinha. Tipo assim, dormir sem a nossa ajuda. Porque Luísa tem esse costume, né? De só dormir com a gente. Mas aí, ela tá dormindo no quarto dela, desde que a gente chegou aqui. Aí, eu aproveitei, que ainda era 5 horas da tarde. Eu já tava sentindo meio que uma fomezinha. Parei aqui pra tomar um cafezinho. Agora, vou dar banho na Isabela. Deixa eu pegar isso aqui. Meus amores, e hoje foi mais um daqueles dias de... Corre pra ajeitar o menino. Corre pra ajeitar a uma. Corre pra ajeitar a outra. Ai, eu tô rindo de desespero. Corre pra ajeitar a Luísa. Corre pra ajeitar a Alana. Djalma tentando dar uma limpada ali na frente. Eu tentando ajeitar as coisas ali na cozinha. Tentando fazer almoço. Tentando fazer uma coisa, fazer outra. Guardar uma coisa, guardar outra. Eu ainda consegui ajeitar uns panos da Isabela. Que já estava até sem roupinha aqui, minha gente. Na comodazinha dela. Porque antes da mudança, já tinha um monte de roupa pra secar. Lá naquela casa que a gente não conseguia deixar as roupas... Aliás, as roupas não secavam rápido. Aí ainda acumulou roupas dos dias das mudanças. Acumulou roupa dos dias que a gente não estava conseguindo instalar a máquina aqui ainda. Porque estava interditada a área de serviço. Ai, gente. Foi tanta coisa. Aí, meus amores. Eu aproveitei um tempinho pra ajeitar essas coisas da Isabela. As roupinhas dela que estavam faltando. Aí eu já vou vestir aqui esse conjuntinho. E vou pegar ela ali. Que ela já está se acabando de chorar. Então, hoje eu não mexi em nada de arrumação. Mas amanhã é o dia, gente. Amanhã é o dia. Porque o painel vai ser instalado. Então, vamos dar uma boa agilizada. Se Deus quiser, na arrumação. Infelizmente, essa parte do banho eu não consigo mostrar a vocês. Porque o YouTube sempre barra, gente. Quando eu dou banho em bebês. Sempre. Inclusive, eu fiz um vídeo muito legal. Eu lembro quando a Helena nasceu. A Helena, tá? Não foi a Isabela. A Helena mesmo. Eu fiz um vídeo bem legal ensinando como se dava banho em bebê. Eu não deixei mostrando nenhuma parte íntima, nem nada. Mas só pelo fato de estar com o bebê, assim, mais despido. Sei lá, gente. Aí, eles bloqueiam. Então, eu não consigo mostrar pra vocês o banho da Isabela. Às vezes, eu mostro de longe, assim, de costas. Mas aí, eu vou só entrar aqui no banheiro, gente. Ali, ó. Dar o banho e tudo certo. Tá bom? Oi, meu Deus. Sim. Mamãe, olha como eu sou brabo, minha gente. Oi, oi. Oi, minha gente. Oi, que coisa mais linda. E é incrível, gente. Como a criança já te conhece. Já sente o seu cheiro, sua voz. E já se acalma, né? Né, mãe? Né, mamãe? Eu converso muito, mãe, a gente, com essas nenenzinhas. E aí, hoje, já aproveitei e fiz o pedido na farmácia de algumas coisas que estavam faltando aqui. O legal, gente, é que a droga lima, ela envia, né? E aí, tudo certo. Se não, eu preciso me preocupar. Manda aqui pro sítio. E comprei aqui, ó, dois pacotes de algodão, que é o que eu tô usando bastante pra fazer a limpeza pro bumbumzinho da Isabela, né? Eu amo fazer a limpeza com algodão. Eu já tenho o costume, né, gente? Porque tem muitas pessoas que dizem, ah, é muito complicado ter que tirar a água, ter que molhar o algodão. Só que aí você pega a prática, sabe? A mesma função que você vai ficar tirando o lencinho lá do pacotinho, é só você molhar um monte de algodãozinho, deixar ali no cantinho. E aí você já utiliza, antes da troca, né? E aí, eu comprei também uns pacotes de lencinhos, porque a gente ainda utiliza lencinhos pra fazer a limpeza dos bumbum e das meninas. Pra tirar, pelo menos, aquele excesso de cocô, né, antes de dar o banho. Porque, assim, a gente não gosta de usar papel higiênico. Eu também não gosto, gente, de lavar o bumbum cheio de cocô, fica caindo um pedaço de cocôzinho no chão do banheiro. Aí eu já fico com aquela neura de, tipo, tá sujo, tem que lavar o banheiro. Então, assim, eu gosto de tirar o excesso com o lencinho pra antes de lavar. E já uma ali, ó, tentando acalmar a Isabela. Aí comprei aqui pomadas Bepondol, tanto pras meninas quanto pra a Isabela. Na verdade, pra Helena, Isabela ou Luísa não usa mais pomada, porque ela já tá usando calcinha. E estamos aqui com o pacote de fraldas. Vou ajeitar ali a mesa pra tomar café. Chega, mãe, mamazinha. Chega. Já tô aqui no quarto com a Isabela pra ver se ela dorme. Minha sogra vai dormir aqui hoje, gente. Ela tá lá na cozinha. Sério, é desse jeito. Tá ouvindo? Porque não é possível que você agora toda vez é um escândalo, Isabela. É impossível um negócio desse, pai. Será possível que eu tenha que ir uma hora dessa tomar atitude com uma menina desse tamanho? Ter uma conversa séria? Uma cara. Se você continuar desse jeito, a gente vai ter que partir pra medidas drásticas. Olha os braços, como já tá grosso. E não fecha a mão, não. Tá pensando em me dar um burro? Pode não, pai. Não pode não, papai. Eu tô aqui com paciência conversando com você numa boa. Tá ouvindo? E não me olha com essa moral, não. Não olha que eu não tenho medo de cara feia, não. Viu, mãe? Eu não tenho medo de cara feia, não, meu amor. É não, é não, é não. Não, papai. Deita ela pra tu ver se ela não vai chorar. Você tem uma cocôzinha, né, pai? É uma negra gostosa de pai. É uma negra gostosa de pai. Não, levanta, levanta. Pronto, 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 pronto. Olha, foi mamãe, tá vendo? Olha, foi mamãe. Não. Agora não tem a cor do maré. É o seguinte. Ei, 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 calma. Calma, foi sua mãe. Foi sua mãe. Tchau. Obrigado.